Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro. E o Bande Cidade, primeira edição, mostra uma pesquisa para planejar o deslocamento da população em Itaubaté. E também, justiça decide nas próximas semanas se o acusado de atropelar e matar quatro jovens em São José dos Campos vai a júri popular. Um caseiro é morto durante um assalto a uma chácara na área rural de Itaubaté. E na primeira etapa de assembleias da Vox, os trabalhadores aprovam o acordo com a montadora. Agora, esses são os nossos destaques. Seja bem-vindo. O planejamento ideal de uma cidade tem que prever como que a população vai se deslocar para as atividades do dia a dia. Isso se chama mobilidade. E em Itaubaté, a prefeitura tenta agora traçar esse diagnóstico com a ajuda dos moradores, através de uma pesquisa. Vamos entender na reportagem. Há um bom tempo, a bicicleta tem sido o principal meio de transporte do André. Ele mora no bairro Independência, em Itaubaté, e para fugir do trânsito, decidiu fazer a parte dele sobre duas rodas, para ajudar a minimizar o que hoje se tornou um problema na cidade. Ajuda bastante. Eu acho que a cidade é um pouco antiga, que já não comporta tantos veículos. Então, pela agilidade, pelo preço, pelo custo-benefício, é bacana a gente estar usando esse modo de transporte. Para o Fabiano, acessar a região central da cidade, de carro, em horário de pico, é praticamente inviável. Ele acredita que um plano para expandir as ciclovias na cidade serviria de motivação para que as pessoas passem a adotar a magrela para se locomover. Nos horários de pico, a bike acaba sendo uma opção mais rápida, mais ágil, estar resolvendo e ganhando tempo para resolver as coisas. Nos últimos 20 anos, a frota de veículos em Itaubaté cresceu 186%. Saltou de pouco mais de 74 mil veículos em 1997 para 213 mil no ano passado. Quem enfrenta a situação todos os dias sente na pele o reflexo. Ah, é bem complicado. Horário de pico, está difícil de andar aí. Está complicado, cada vez mais aumentando o caos aqui na cidade. A mobilidade urbana tem sido um desafio enfrentado por muitos municípios do Brasil afora. O termo engloba o deslocamento tanto de veículos como de pedestres pelas vias da cidade. Eu acho que podia passar mais ônibus por mais minutos, porque às vezes a gente tem que sair uma hora antes para poder chegar em um lugar que, se fosse sem transporte público, a gente chegaria em 15 minutos, porque tem que ficar esperando ônibus. Desde o início da semana, a Prefeitura de Itaubaté está convocando a população para participar de uma pesquisa eletrônica, que vai ajudar na elaboração de um diagnóstico para a revisão do plano de mobilidade do município. É uma pesquisa que está sendo feita online, através do Facebook da Prefeitura e também do site. Também foi disponibilizado no aplicativo de transporte. Então, a pesquisa é de origem e destino. A gente quer saber para onde as pessoas estão indo, de onde elas vêm, como elas estão se movendo dentro da cidade, seja através do transporte público, através da mobilidade ativa, que é a caminhada, ou a utilização de bicicletas, ou também através do transporte particular. O atual plano de mobilidade do município é de 2015 e, na época, foram aplicadas as medidas emergenciais para melhorar a malha viária da cidade. Nos últimos seis anos, foi apontada uma redução de 65% nos acidentes de trânsito. Essa pesquisa é para a gente poder identificar essas demandas que estão reprimidas, verificar também as dificuldades que existem nas questões de mobilidade da cidade, do ponto de vista da população, para que a gente possa interagir e aí sim fazer esse planejamento de forma adequada. Com as propostas, os atuais 22 quilômetros de ciclovias, por exemplo, poderão chegar a 90 quilômetros de extensão. Você tem uma cidade com ótimas cicrofaixas para você estar circulando, isso acaba sendo atrativo. Até para as pessoas que ainda não têm uma bicicleta, para estar adquirindo uma bicicleta. E um motociclista morreu hoje pela manhã em um acidente na rodovia Presidente Dutra, a altura do quilômetro 23, em Lavrinhas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma moto bateu em um caminhão e não resistiu aos ferimentos. Na sequência, uma segunda carreta também se envolveu no acidente. E como a gente pode ver, houve derramamento de uma carga de laranja. O acidente foi na pista sentido Rio de Janeiro, mas a pista contrária também precisou ser interditada para a operação de remoção do caminhão e para a limpeza da pista. Houve muito congestionamento no trecho, mas agora o tráfego flui normalmente. Foi enterrado hoje em Taubaté o corpo de um idoso de 76 anos, vítima de latrocínio. Ele foi encontrado morto na chácara, onde trabalhava como caseiro no bairro do São Gonçalo, zona rural. Além de objetos do imóvel, os criminosos também levaram pertences da vítima. Até agora ninguém foi preso. Essa é a quinta morte violenta só esta semana em Taubaté. A seguir, chega ao fim a etapa de audiências do caso Bacabal. Agora a justiça decide se o acusado vai a júri popular. É esse aí que atropelou e matou quatro pessoas numa madrugada. Já já os detalhes, uma da tarde. Tchau. 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 Tchau.